Agora vamos vir aqui para a região da Grande Floripa. Hoje, dia 17 de outubro, é o dia internacional para a erradicação da pobreza. Mas os dados acendem um alerta para a situação do país. A Kelly Borges é quem atualiza esses dados para a gente. Lucas, para a gente começar esse assunto, é importante reforçar o que é considerada essa linha de pobreza. A gente está dizendo que uma família consegue sobreviver com R$ 465,00 todo mês. E aí, quando a gente se refere à linha de extrema pobreza, esse índice aí da rentabilidade mensal é de R$ 160,00. Agora, a partir disso, tem dados que foram divulgados pelo IBGE, que é o mapa da nova pobreza. E ele revela que 29,6% dos brasileiros têm renda inferior a R$ 497,00 mensais. Isso equivale a dizer que são 62,9 milhões de pessoas que vivem nessa condição. Nos últimos dois anos, entre 2019 e 2021, inclusive, saltou o número de pessoas que, inclusive, zeraram a sua renda justamente por causa da pandemia. Esse número se refere a 9 milhões de pessoas que acabaram perdendo seus empregos nesses últimos dois anos e que, portanto, vivem essa situação de pobreza. Para a gente trazer aqui em números para Santa Catarina, para atualizar como é que está a situação aqui no nosso estado, Santa Catarina, desde 2012, ocupa o último lugar nesse ranking da pobreza. E justamente porque ele apresenta índices melhores do que os outros estados brasileiros. Mas, mesmo assim, já se percebe que está aumentando essa quantidade de pessoas que estão vivendo nessa situação aqui no estado catarinense. Como, por exemplo, em 2019, esse percentual era de 7,92%. Em 2020, saltou para um pouco mais de 9% e agora está ultrapassando a casa dos 10%. Além disso, Lucas, existe um outro inquérito, que é o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar. E ele também não está nada bom. 33 milhões de pessoas não têm o que comer hoje no Brasil. E, isso se referindo ao ano passado, fazendo comparativo, são 14 milhões de brasileiros a mais que estão vivendo nessa situação aí de não ter o que comer. Aqui em Santa Catarina, o dado é bem melhor também, comparado aos outros estados, como, por exemplo, o Espírito Santo, em que esse índice chega a 61%. E aqui em Santa Catarina, ele apresenta a maior meta aí em relação à população que vive com segurança militar, alimentar, desculpa, e esse índice é de 59%. E, para finalizar, Lucas, já que a gente está falando desse dia aí de conscientização e de chamamento para alerta dessa situação em todo o país, não só no país, mas no mundo, existe um banco aí que justamente ajuda os países em desenvolvimento a ter taxas mesmo de crescimento para que possa erradicar esse nível de pobreza extrema. E eles tinham uma expectativa de que isso pudesse ser erradicado no ano de 2030, mas por causa da pandemia e também por causa da guerra da Ucrânia, eles já publicaram agora, no início do mês, dizendo que é praticamente impossível erradicar com essa extrema pobreza até o ano de 2030. Volto com você no estúdio. Pois é, Kelly Borges, a noção de desenvolvimento global e também quanto nação está ligada à redução das desigualdades, né? E a erradicação da pobreza é uma dessas metas, sem dúvidas, importantes.